Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser sim ou não, oh não, oh não, e se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser sim ou não, oh não, oh não, oh não, e tu lo sabes que me gustas, dale, mueva el cuerpo suave, com ele, assim, eie, 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 báilame que quiero verte, posa com mi bien sexy, no se si volveré a verte, pero voy a disfrutarte, báilame que quiero verte, posa com mi bien sexy, no se si volveré a verte, pero voy a disfrutarte, solo tu, tu, tu me enloqueces, y solo tu, tu, tu te mereces, que te diga al oído, las cosas que me excitan, lo que el niño necesita, baby. Não me encosta, não me beija, só me olha, me deseja, quero ver se você vai aguentar, a noite inteira, sem poder me tocar, eu rebolo, te enlouqueço, pra te palmar, que mereço, quero ver se você vai aguentar, a noite inteira, sem poder me tocar, tudo pode acontecer, vai ter que pagar, pra ver se vai rolar, se é pra valer ou não, pode ser só diversão, mas a minha intenção, não vou dizer, só vai saber, se quiser jogar, vem, mas tem que arrascar, vem, vai ser sim, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não. Baila-me que quero verte, bolsa pa' mi vencer, então segura a pressão, muita pressão, minha intenção, é solução, solo tu, tu, tu me enloqueces, y solo tu, 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 tu te mereces, baby, cê tá querendo sim, mas pode ser, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não, tudo pode acontecer, vai ter que pagar, pra ver se vai rolar, se é pra valer ou não, pode ser só diversão, mas a minha intenção, não vou dizer, só vai saber, se quiser jogar, Vem, mas tem que arrascá, vem, vai ser sim, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não. Se queres tocar, vem, que quero tocarte, e aqui mesmo dármelo, não digas que não. Alight, alight, Manita, Maluma, Latino, Brasil. Ok, baby, move it up Mami, move it up It goes for me, baby, baby Prepara que agora é a hora Do show das poderosas que descem e repa Give me a reason to fly So high I wanna live in the sky So high